Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Felipe e a gente está no capítulo 1, exercício 12 aqui do nosso curso de álgebra linear do Boldrini, tá bom? Bom, desde já eu te peço que se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, curta, compartilhe. Já estamos com 724 inscritos, né? Rumo aí aos mil. Já temos mais de 120 vídeos, cara. Que legal, hein? Então, vídeos no geral de aprendizagem, de mostrar projeto, de mostrar ensinamento gratuito para quem quiser melhorar e ser um analista de dados, tá bom? A minha área é essa e também estou aqui te ajudando, tá bom? O caminho só depende de você, eu apenas estou facilitando. Bom, e também me siga lá no LinkedIn, tá bom? A gente já está com mais de 12 mil seguidores, então é um trabalho árduo também aqui dentro. Estou publicando bastante coisa, estou divulgando também as minhas aulas aqui dentro. Então, você é muito bem-vindo para estar aí acompanhando. E também, claro, a gente tem aqui no link dessa descrição do vídeo o Drive, onde eu disponibilizo para você as questões que a gente já resolveu aqui no canal, tá bom? Isso em relação ao álgebra linear. Então, em outros vídeos também tem o determinado conteúdo ali para cada um. Então, o que ele fala no exercício 12? Explique por que, em geral, a mais b ao quadrado é diferente de a ao quadrado mais 2b mais b ao quadrado. E a mais b vezes a menos b é diferente de a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, vamos fazer aqui essas operações, né? A operação de a mais b ao quadrado, como é que ela se destrincharia, né? A gente tem que a mais b, isso que é uma potência, né? Então, é a mesma coisa da gente representar dessa forma. E isso seria como? Multiplica pela primeira, multiplica pela segunda parcela da segunda multiplicação. Como é que ficaria? Basicamente, a gente teria que fazer isso aqui. Multiplica por a, multiplica por b, né? E aqui é a mesma coisa. A gente clica por a, explica por b, tá bom? Então, eu não sei por que eu abri esse parênteses daqui, deixa eu apagar. Estou indo muito no automático, né? Isso não pode acontecer. Igual a vezes a ao quadrado mais a vezes b dá a b. b vezes a dá a b também. E b vezes b dá b ao quadrado. Está aí o nosso resultado, podemos simplificar ainda dessa forma, ó. São dois termos, a gente pode somá-los. Então, a ao quadrado mais 2ab. Aqui, no caso, seria o mais, né? Mais b ao quadrado. Está aí o nosso resultado de a mais b ao quadrado, né? Então, a gente provou que ambos são diferentes. E aqui, no caso, como é que ficaria? a mais b vezes a menos b, né? A ao quadrado, né? Mesmo esquema que a gente fez aqui em cima. Vezes menos, né? Aqui, no caso, o b está acompanhado por sinal de menos. Então, menos a b. Mais, né? Aqui, a gente tem o sinal acompanhado de mais do b. Então, mais a b. E b vezes... Mais b vezes menos b. A gente tem aqui menos b ao quadrado, tá bom? E aí, temos que a ao quadrado, mais com menos aqui, a b. A gente subtrai isso aqui. Menos b ao quadrado. Está aí. Essas são os envolvimentos das duas operações. E, no geral, você vê que elas são diferentes, né? Ou seja, isso aqui é uma questão que poderia ter cair em uma prova, em algum seminário, em algum concurso. Você não pode afirmar que elas são diferentes, tá? Vamos escrever isso. São diferentes. São diferentes. A mais b e a mais b vezes a menos b. Elas são diferentes. Por quê? Operações de matrizes de matrizes não são não são comutativas, tá? Então, a gente não pode afirmar que uma operação ela é igual a outra, ok? Porque elas não são comutativas, né? Então, a gente não pode escrever está errado a gente escrever que a b é igual a b a. Tá? Isso aqui é falso. Ok? Então, está aí. o nosso exercício 12 respondido para você. Ok? Bom, pessoal. Até o próximo vídeo. Novamente, deixe seu like, comenta, compartilha e até a mais. a gente, Obrigado.